Um trem fumaçando no laude Tio Andy faz as bandida pisca mais do que a garrafa do combo Sexta-feira é de lei chuta o balde Mesmo na discreta ela joga na reta e o pai fica com Encosta pra cá e muito barulho para Cheio de noel Só um bagulho que eu não admito Eu tava olhando aqui Vou até sentar pra falar se vocês der aqui embaixo é uma impressão Tava olhando aqui os comentários da live, tá ligado? Os caras falaram assim Vixe, a plateia tá meio pá hoje, mano Você acredita que os caras falaram isso da plateia da Batalha da Leste? Você não vai deixar isso acontecer não, né família? Vamos jogar essa vibe lá em cima na batalha, na moral Aê, quem quer batalha boa grita o quê? Vamos fazer o bagulho daquela melhor forma Sem maldade, dá um passinho pra frente Vamos deixar o bagulho mais caldeirão aqui, ó Deixar mais pressão em cima dos MC Pode subir em cima dos bairros da Zona Leste aí Que se foda todo mundo ali É isso Certo? Certo, Kebada? Quem começa? Cheio de começa ali à direita, certo? Vamos que vamos É isso, DJ Ader Então vamos É assim ó, é assim ó Eu quero ver, quero ver Junkie! Quero ver, quero ver Junkie! E o que vai escorrer? Junkie! E o que vai escorrer? Junkie! A gente começa na direita Mas não fecha com a direita Se tem pra tu de verdade Olha no meu olho e me peita Não fecho com a direita Não deixo pra depois Dezessete motivos pra não fechar com vinte e dois Essa é a diferença que eu vou te matar Cê não pega a levada Que cê te vai mandar Cê não pega a levada E eu vou te matar Ei, mano Você é a lua E menos e tua Eu corto sua cabeça E jogo era pra lá lua Já que é sua Você nunca vai chegar E perpetua Sua mente não vai perpetuar É porque eu faço rima boa E agora tá ilesa Sua mente perpetua De quanto que ela tá presa Mas hoje cê tá preso Mas não saiu ileso Eu faço ponte mais Braba junto com o peso E tudo bem, né, mano? Esse que é nóis pesado Quem te mata é eu O Adair mandando o beat do meu lado Vai matar ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Malhas rosa Não falou rap e prosa No improvisado Não a manda parafraseado Mata um arrombado Aê Na rima nós te mata Fala se não parece a cruela Do filme 101 Dálmata E rocinha, mano Com cabelo meio a meio Esse é o cheio de mais Cheio de porrada Cê tá no recheio Qual que aflita Sua rima não se assanha Como cê vem pra batalha Com o boot de submontanha E aê Me ensina o seu comédia Pra mandar rima decorada Eu sei que cê usa essa estratégia Aê Suas rimas Vem tudo de um estojo Mestre de fundo Com o livro Banda Cabelo de miojo O beat vira E eu encaixo E esse MCC nível Agora é o que rebaixo Primeiro round Vamos aí Barulho, barulho Quem gostou das rimas De enxerguer De enxerguer De enxerguer Quem gostou das rimas De lua 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 E quem terminou Começa Vem com nós, Zona Leste E aí, DJ Ader Ei 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 Levanta a mão Ei Lua 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 gota Lua 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 Hey Lua 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 do timão, também do Brasil ele fumou um cigarro e eu prossigo, te bater é igual cigarro, eu tento parar e não consigo e ae, que eu fico rima na hora, que nós faz chega agora, sabe, nunca decora cê fica frito, vem te bato isso é improvisado, enquanto o vento vai batendo, eu te bato aqui dos dois lados duas plantes, dois round pra matar ele se fraude, que eu sei que quando rima, nunca que faz de verdade fica assim, fica assim aí, aí luar eu sei que é tipo cigarro suas rimas, eu pego jogo no chão e ainda piso em cima e ae, eu te bato agora eu faço assim, cê percebe vagabundo cheio de vinho, eu faço assim é o meu cabelo, antes seja agora cheio de vinho, é porque eu te matei no modo super saia eu te bato, falou cruella cê vai perder pro pai, rir na rima na amarela eu sou a cruella, pode crer é porque eu vinho, sem nenhum motivo pra poder matar você é porque eu te matei, sou vindo morro, hoje eu te mato eu sou este no cachorro falou do fute da montanha, agora já repara pula o fé com a montanha e depois piso na sua cara uou, uou o Turkey o fueron o na moral, o terceiro é uma vontade na casa, certo? no que acontece, dois vezes, quatro vezes de cada tem que ter Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o atleta do ano, 2022 agora vem se revelando. Agora eu pergunto pra esse cara a situação, satisfação. Eu sou o Luan e você não. Luan e você não, tudo bem, eu falei. O Luan e você não, e eu falo, ainda bem. Sem outra, eu te falo, e por isso pode ser. Pode nascer mil de mim, você cheia de até morrer. É o Shady, tá ligado, o rima que é na hora. Você é até morrer, se prepara, porque você vai morrer agora. Você tá ligado, então não conta para a tapa. É igual bolacha, você toma dois lados e toma saca. Ele falou que eu vou morrer agora. Sem maldade você vai embora. Porque na minha noite você chora, e você vai perder agora. Hoje eu vou morrer agora. E por isso que hoje eu dou vacilo. Só fica em goleiro, eu não morro, eu só caio com o estilo. Se você cai com o estilo, tá ligado, é improvisando. Se você cai com o estilo, melhor você sair voando. Ele fala que vai me matar, desse cara eu tenho dó. Com esse flow de bolsa nova e xidãozinho chororó. E xidãozinho chororó, tudo bem, eu vou falar. E por isso que eu te sato, eu vou ter que te amassar. Xidãozinho chororó, essa daqui é a sessão. Esse flow é o melhor pra matar esse chorão. Grava o barulho pra batalha. Obrigado, obrigado, obrigado. Certo, os MCs merecem. Aí, vamos aí pro ar de rima. O Colos tá fazendo a marcação aí pra ver se... Fala aqui. Pro ar de rima, barulho, quem gostou das rimas de Luan. Diferentemente, barulho, quem gostou das rimas de Shader. Shader, pra próxima fase, barulho pro Luan também, família, certo? Moleque, regações, barra aí. Tamo junto, mano. Como, tipo um trem fumaçando no lounge. Tchuanjo faz as bandida pisca mais do que a garrafa do combo. Sexta-feira é de leite, chuta o balde. Memo na discreta, ela joga na reta e o pai fica...